Música Uma das mais bonitas e também lucrativas fazendas do Brasil. A propriedade é o amor do cantor Zezé de Camargo chama atenção pela sua beleza. A fazenda foi protagonista de uma das maiores discussões da internet e dos sites agropecuários em 2017. Com a separação do cantor de sua esposa Zilu, a partilha de bens foi acirrada e a notícia de que o cantor estaria vendendo a fazenda para quitar dívidas foi manchete em todo o Brasil. A fazenda não foi vendida e ainda pertence ao cantor e faz parte do seu patrimônio de 65 milhões de reais. Ela é considerada o xodó do cantor, que pegou o nome de sua mais famosa música para batizar a propriedade. A fazenda é o amor, tem 1.500 hectares e abriga vacas de até 1.500.000 reais e conta com laboratório usado para reprodução de gado nelore puro. Em leilões, Zezé de Camargo chega a faturar até 6 milhões com a venda de animais. Localizada na cidade goiana de Arapaguás e ocupando uma área de 1.500 hectares, a fazenda é o amor, é farta de recursos naturais. A região possui uma topografia suavemente ondulada, coberta por campos que viram o cerrado ganhar novos capins com o advento da pecuária a partir da década de 70. A propriedade de Zezé de Camargo também é privilegiada com lagos e córregos, além de estar a 10 quilômetros do Rio dos Peixes, que é afluente na bacia do Rio Araguaia. Atualmente, o plantel da fazenda é o amor, contabiliza cerca de 1.200 animais. O cantor, atualmente, também começou a investir na raça Senepol. Nasceram em 2020 as primeiras crias da fábrica de touros, a primeira franquia do setor de pecuária. O negócio tem parceria do cantor Zezé de Camargo, que deve fazer o papel de garoto propaganda. Os touros são da raça Senepol, conhecida pela resistência e capacidade de reprodução. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto